Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre escrever um livro Gente, desde muito pequena eu fui aquele tipo de pessoa, sabe? Que escrevia em várias agendas e criava várias histórias e contava a minha vida toda pra mim mesma no futuro Tenho todas essas agendas até hoje E aí desde quando eu comecei a ler, conforme eu ia lendo livros de gêneros diferentes eu ia me identificando e criando na minha mente histórias que eu ia gostar Várias delas já foram parar no papel, mas eu nunca consegui desenvolver muitas Até que no começo do ano eu e Leonardo pensamos em Nino Adity que a gente tava adorando a trama E aí a gente começou com a Alba, que é da In Crazy e ela super apoiou e falou que era muito legal e contratou a gente Que louco, né? E aí eu me vi contratada pra uma agência e pensando Meu Deus do céu, como é que escrevi um livro? Tipo, escrever um livro é uma coisa muito complexa Porque ao mesmo tempo que eu tenho toda a ideia formada na minha cabeça eu não consigo executá-la Colocar no papel é muito mais difícil do que parece E aí quando a gente viu o primeiro capítulo pra Alba e ela devolveu todo o vermelho, cheio de anotações eu falei, Cristo Jesus, não nasci pra isso Definitivamente é muito mais complexo colocar no papel que a gente tá pensando do que se imagina E aí a partir do momento que eu comecei a me tornar escritora que eu comecei a escrever o meu livro Eu comecei até a reparar melhor nos livros que eu ando lendo, sabe? Identificando coisas que eu acho que pode ser interessante pra eu utilizar no meu livro Não na história em si, mas na construção dessa história E também identificando falhas no decorrer da trama coisas que poderiam ter sido melhoradas E até por causa disso eu me tornei um pouco mais crítica com relação aos livros que eu leio e o que eu acho dele Uma das coisas pra mim mais complexas durante a escrita é mensurar tamanhos de capítulo Gente, a gente se perde muito no mar dos capítulos E acaba que um fica imenso e o outro fica pequeno E aí eu, meu Deus do céu, vou ter que reestruturar isso aqui pra botar um pouco de um capítulo no outro É uma coisa trilouca Mas é muito legal ir acompanhando esse processo de criatividade da gente mesmo, sabe? Uma das coisas que eu acho mais incríveis é que eu achava interessante quando eu vi autores falando assim Nossa, mas o meu personagem não quer fazer isso, meu personagem não quer fazer aquilo E eu, gente, o personagem tá dentro da cabeça do autor, como assim? E aí eu descobri que na vida real é real, sabe? Tipo, às vezes a gente quer que o personagem faça uma coisa ou a gente trilhou na mente um caminho e quando a gente vê durante a escrita o livro vai pra um lado completamente oposto e eu fico tipo Tá, e aquilo que eu tinha botado lá no papel agora eu vou ter que criar outra coisa Calma aí, querida, não está sendo fácil Então é mais ou menos isso E é muito bacana também ir conhecendo esses personagens, sabe? Porque conforme a gente vai escrevendo a gente vai criando novos trejeitos pra ele a gente vai criando novas ideias e criar esses personagens é uma das minhas coisas favoritas Eu queria ter um emprego de criação de personagens pra entregar personagens prontos pras pessoas criarem livros porque ia ser o job dos meus sonhos porque é muito legal criar personagem Eu criei agora a Gabi no meu novo romance que vai ser um chiclete E, gente, ela é tipo a melhor pessoa ever E, nossa, eu queria ser muito amiga da Gabi porque ela está sendo sensacional Eu espero que vocês tenham a oportunidade de lê-la em breve e eu espero que todo mundo se identifique como eu estou me identificando porque Gabi está no meu core Ela e a Alicia são, ó, rainhas destruidoras E sabe uma coisa que eu achava diferente assim? Uma coisa assim que eu nunca parei pra pensar Mas quando a gente está escrevendo eu estou com a sala na minha mente e aí eu tenho que passar a sala que está na minha mente pra muitos de vocês então fazer essa ambientação de história de deixar todo mundo aqui Olha, gente, a escada está aqui, tá? Não pode estar ali daqui a pouco É muito legal Mas também é muito complexo E é por causa disso que eu vim indicar pra vocês hoje um curso de escrita A Iris Figueiredo e a Laura Conrado são duas autoras muito legais brasileiras A Iris, ela já lançou o livro Confissões Online Confissões Online 2, que eu adoro E está com um romance novo que vai sair pela seguinte no ano que vem A Laura, ela escreve uma série que se chama Freude e é muito bacana E Freude tem vários livros e vale super a pena a indicação É daqueles livros que você vai ler de olhos fechados e vai adorar E ela também lançou pela Globo Audio o livro Quando Saturno Voltar que foi um sucesso Então está valendo muito a pena porque elas criaram um curso de escrita bem bacana para quem está entrando nesse meio, sabe? Para quem quer escrever um livro tem uma história na mente, mas não sabe por onde começar O curso, ele vem com 15 aulas de até 20 minutos então, tipo, você não vai perder muito tempo com isso você vai aprender rápido, vai poder reassistir as aulas então vale super a pena E o curso ele vai te ensinar coisas como criar cenas, criar personagens criar diálogos que sejam interessantes e não aquela coisa forçada de ele falou, ela falou, ele suspirou, ela suspirou, ele respirou, ela respirou, ele berrou, ela berrou Você vai também aprender tipos de narrativas, sabe? Para você conseguir aí enredar o seu leitor na sua trama Também vai ensinar um pouquinho sobre como apresentar o seu original para a editora como apresentar o seu original para agências para você ser contratada e dessa forma conseguir trabalhar com a escrita Além disso, ela vai te ensinar, né? Sobre o exercício da criatividade para você estar sempre inventando mais na sua história criando mais na sua história criando coisas diferentes e obviamente ela também vai falar um pouco sobre a divulgação do seu livro Então é um curso que ele vai te pegar desde o começo lá de quando você está com aquela ideia na mente como colocá-la no papel até como você vender seu livro para a editora e depois vender o seu livro para o público-alvo Então é um curso que vale super a pena e eu mesma vou fazer porque eu acho que nunca é tarde para a gente aprender e apesar de eu já ter um agente, né? de já ter uma coaching que fica me ensinando que fica me ajudando durante a produção do livro também é legal ter essa noção aí de outras pessoas que já estão no mercado editorial como a Iris e a Laura Agora você me pergunta quantos mil custa esse curso? Gente, o curso ele custa só 350 reais o link vai estar aqui no box de informações você pode fazer no seu tempo e você também pode pagar à vista ou parcelado então aí vai ter chance para todo mundo fazer não é um curso que vai pedir muito tempo de você, sabe? são aulas curtas aulas que você pode ir colocando em prática conforme você for escrevendo seu livro então é uma dica especial de quem está escrevendo para quem quer escrever e é isso me conta aí se você quer escrever um livro e qual gênero seu livro seria comenta aqui se você gostou desse vídeo clica no joinha para mim se inscreve no canal para não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais os links estão aqui no box de informações eu te espero no próximo vídeo beijo tchau